Olá meus amores, como vocês estão? A Leoa deseja que estejam todas bem pela graça do nosso Senhor Jesus, que Deus esteja aí se fazendo presente no dia a dia de cada uma de vocês com muita paz, saúde, amor, prosperidade, que vocês venham estar aí revestida de fé, determinação, foco, tá? E se caso não estiver sendo dias bons, que você tenha esperança de dias melhores combinados, simbora então. Para você que chegou aqui agora, nesse vlog, nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, não sabe quem sou eu? Eu sou a Leoa e é uma enorme satisfação ter todas vocês aqui para acompanhar a mais um vlog de produção de lindeza do nosso Castelo Ateliê da Leoa. O vlog de hoje é lucrando com as sobras de barbantes, então é hashtag sobrou, lucrou, lacrou. Para você que gosta, né, de se inspirar, se incentivar e está lucrando com as suas sobrinhas de barbantes, fazendo aí modelos de tapetes econômicos fáceis, lindo e claro, amores, eliminando as sobrinhas de barbantes e tendo um retorno financeiro maravilhoso, porque essas produções são produções rápidas, né? E também lucro de 100% com as sobrinhas de barbantes paradas, tá? Então, através aqui desse vlog, da minha produção, eu espero que de alguma forma, algumas pessoas gostem, se incentivem, se inspirem a também produzir bastante lindezas aí no seu cantinho, aí no seu castelo, tá bom? Antes de dar início a todas as informações, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar o super like aqui para o nosso vlog de hoje, que ele é mega importante e também, se caso você chegou aqui agora, ama esse tipo de conteúdo, clica no botão que temos de se inscrever e venha fazer parte da família do Castelo Ateliê da Leoa, se inspirando, se incentivando diariamente aqui, com tudo que a Leoa traz com muito carinho para vocês. A Leoa posta aqui diariamente conteúdo para vocês, inspirações de modelos, combinações de cores, videoaulas, dicas de crochê e claro, meus amores, realidade de artesã, empreendedora, dona de casa, mãe, é sobre isso, não é mesmo? Então, vou dar início aqui a todas essas informações para dar início a esse trabalho, mas antes, como de costume, eu vou rodar a vinheta e eu já volto aqui junto com vocês, combinado? Simbora então e clica aí e compartilhe com as suas amigas e com seus amigos para eles virem se inspirar também aqui através dos blogs do Castelo Ateliê da Leoa, tá bom? Let's go! Roda a vinheta, meus amores! Meus amores, para a minha produção aqui do nosso vlog de hoje eu separei aqui muitas sobras de barbantes porque eu quero eliminar essas sobras algumas delas são sobrinhas que eu tenho aqui parada há muito tempo e estou aqui devagarzinho seguindo com alguns projetos e trabalhos aqui das produções do Castelo Ateliê da Leoa então, o importante de verdade é a gente não parar, tá? Quando a gente cansar, que a gente descanse se estiver passando por dias maus que a gente nunca desista aqui de transformar os nossos fios em artes e é o que eu estou fazendo e através das combinações de cores a cada uma delas eu me apaixono e espero que essa produção também fique maravilhosa e que vocês acompanhem e gostem bastante então, aqui eu vou estar trabalhando com essas cores tudo cone aberto porque eu vou lucrar 100% com as minhas sobras de barbantes combinado? simbora então vou estar trabalhando com esse bege ele é ordem 8, tá? então é sobre isso eu vou misturar na minha produção ordem 6 com ordem 8 eu consigo fazer isso, tá? fazer adaptação e deixar o meu trabalho ficar aí retinho não ficar embabadando nem repuxando eu não sei se vocês conseguem fazer essa mistura mas é com o tempo você vai pegando aí a praticidade, né? você vai praticando se aprimorando, tá bom? então aqui é o bege ordem 8 aqui eu tenho um tom de telha, tá? olha, combinando aqui com a blusa da leoa que chique de doer é sobre isso né? e aqui é um telha, tá? ele é ordem 6, tá bom? meus amores e vou utilizar também cru, tá? na minha produção e esse aqui também é uma sobra que eu tenho há muito tempo aqui e ele é um tom que parece ferruge, tá? e vou fazer essa produção com todas essas sobrinhas aqui vou precisar também da minha agulha 3,5 então eu vou dar início aqui a esse novo trabalho e venho compartilhando o resultado com todas vocês, tá? da combinação de cor e do modelo que eu vou estar trabalhando que faz parte da minha coleção de combinações de cores aonde vamos lucrar aí 100% com as sobras de barbantes paradas e ter um retorno financeiro maravilhoso porque esses modelos é sucesso de vendas venda certa, venda garantida combinado, amores? simbora então let's go vamos trabalhar, meus amores meus amores finalizei essa produção rápida de modelo de tapete econômico trago aqui pra vocês mais uma linda proposta de combinação de cor, tá? pra vocês também se incentivar a lucrar 100% com as sobras de barbantes de vocês a famosinha já está aqui zeradinha vou pôr aqui esse tapete que ficou maravilhoso lembrando pra vocês que eu trabalhei também com fio ordem 8, tá? então ficou 310 gramas e eu estou eliminando as minhas sobras de barbantes ficou um tapete econômico, tá? porque no fio ordem 8 ele fica mais robusto é um fio mais grosso, né? e agora eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês essa linda combinação de cor da minha produção desse tapete maravilhoso do nosso vlog de hoje meus amores essa é a minha produção do nosso vlog de hoje esse tapete maravilhoso eu amei a combinação de cor já vou mostrar tudinho pra vocês em detalhes mas antes eu vou medir pra vocês, tá? aqui eu tenho a minha medida padrão que eu amo que é 66 por 48 amores ficou um pouquinho mais largo, né? porque eu trabalhei com fio ordem 8, tá? e aqui é uma produção rápida esse modelo ele é econômico e é uma produção maravilhosa porque essa base é uma base simples é um tapete bem simples mas ele fica lindo aí com harmonização de cor diferente então aqui eu fiz a base que eu venho trabalhando também pra esse projeto que é a coleção de combinações de cores eliminando as sobrinhas de barbantes tá? por ser uma base econômica fácil rápida aqui é bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas tá? fiz aqui depois da carreirinha fechada eu fiz um, dois, três, quatro cinco carreirinhas no cru e aí eu fiz uma, duas, três, quatro no bege uma aqui nesse ferruge aqui maravilhoso né? é de pontinho fechado tá? é uma sobrinha que eu tenho aqui há muito tempo no ateliê e aqui eu tenho o bico quase russo que é no tom de telha tá? e ficou assim maravilhoso lindíssimo esse trabalho é um trabalho que fica maravilhoso olha ele lacra tá? fica retinho e eu tô simplesmente apaixonada por essa combinação de cor não sei se vocês gostaram se você gostou não esqueça de deixar aí a sua opinião no campo de comentários tá? que é muito importante e claro o seu super like aqui pro nosso vlog de hoje é valor de vendas tá? para tapete avulso eu vendo a 25 reais nessa medida padrão e eu estou lucrando 100% com as minhas sobrinhas de barbantes claro as sobrinhas são materiais eu já paguei por elas anteriormente eu lucrei menos e agora eu não preciso repor esse material porque eu já repus o meu estoque então é sobre isso espero que algumas pessoas aí tenham se inspirado se incentivado com mais esse vlog Caleoa traz com carinho para vocês compartilhando a minha produção aqui ó de lindeza tá? eu amei de verdade vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro que Deus abençoe imensamente a vida de cada uma de vocês o lar de vocês o trabalho de vocês meus amores fiquem todas com Deus e um grande beijo a todos amores tchau 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 tchau